Pelo menos 6 mortos e mais de 200 feridos. É este o balanço dos protestos registados nas últimas horas em Jakarta. Na origem dos confrontos teve a divulgação dos resultados das eleições presidenciais que confirmaram a reeleição de Djoko Widodo como o chefe de Estado da Indonésia. O presidente teve 55,5% dos votos contra os 44,5% de Prabowo-Subianto. Os manifestantes na capital eram sobretudo apoiantes do antigo general que saiu derrotado das eleições de 17 de abril e já prometeu contestar o sufragio no Tribunal Constitucional. A manifestação de apoio a Subianto acabou por derivar num ataque a um quartel da Brigada Móvel da polícia. Foram queimadas diversas viaturas e as autoridades avançaram com pelo menos 20 detenções. A polícia reagiu com gás macrimogénio e canhões d'água às pedras e coquetéis molotov atirados pelos manifestantes. Os confrontos ganharam tal dimensão que se alastraram a outros pontos do país. Como resposta, as autoridades chegaram mesmo a decretar o bloqueio parcial do acesso às redes sociais. A polícia indonésia reforçou já as medidas de segurança e mobilizou-se para um estado de alerta máximo até ao final desta semana. Entretanto, o presidente Djoko Widodo assegurou que a polícia já tem a capital sob controlo. A polícia indonésia reforçou já as medidas de segurança.